Fala galera, tudo bem? Hoje estou com o Honda HR-V e vou mostrar para vocês como conectar o celular no Bluetooth do carro. No celular, você precisa buscar o ajustes, entrar na tecla Bluetooth e habilitar. Habilitou. Vem aqui em telefone, ele pergunta se eu desejo conectar, selecionar sim. E aí eu vou aqui embaixo, adicionar dispositivo Bluetooth, porque os outros são de outras pessoas que usaram o carro. Então, ele pede para eu saber, ele pede isso aqui, ele pede que eu esteja realmente com o Bluetooth ligado. Sim, eu estou. Ok, continuar. Pesquisando, agora ele vai procurar. Olha como ele foi rápido, galera. Muito rápido. E aí ele pede para confirmar o número, é o mesmo número que aparece, eu dou um ok aqui e dou um ok aqui. Pronto. Foi bem sucedido. Rápido assim. Bem, galera, espero que vocês tenham curtido. Esse foi mais um vídeo do Bluetooth do Honda HR-V. Se curtiu, não esquece do joinha e até a próxima. Beijão, tchau, tchau.